Salve galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Tamás em Play, eu sou o Tamás Morelli, bora continuar nossa saga aqui de Zelda Breath of the Wild, continuando as canções aqui da DLC. No episódio de hoje vamos para a canção de Ravalli, terminando essa canção a gente vai ter um pulo mais alto, vai ter um pulo mais alto, vamos preparar aqui uma roupinha interessante para ele, vamos usar nosso, assim, assim ó, ficou bonitinho né? Olha só que bonito, dá um joinha aí para o link bonitinho, enfim, bora agora para lá, lá para cima, tá, eu vou dar um pulão aqui ó, já que é para usar os poderes do Ravalli, é ali mesmo ó, já está vendo ali ó, o triângulo, é só seguir lá e show de bola. A gente chega ali e vê quais são as três coisas que tem que fazer, é por aqui, vamos olhar pelas fotos, pelas imagens e descobrir. Como eu estava falando, se a gente terminar isso aqui a gente vai ter saltos mais altos do Ravalli, do poder do Ravalli, isso é muito bom, isso é muito bom, porque os saltos mais altos a gente vai facilitar subir outras montanhas depois, futuramente, enfim. Eu aplaudo sua coragem de vir até aqui. As localidades serão reveladas aos desafios e ou a força que está dormindo dentro. Não deixe a sua guarda baixada. Ok. Bora descobrir. Vamos ver os três lugares. É num buraco. Acho que sei onde é. No buraco eu acho que é aquele negócio de voo. Vamos descobrir aqui os três lugares, onde que é. Bora. Ok. Alguma coisa fez o monumento começar a brilhar novamente? É a primeira vez que eu vejo isso. Hum, quanto tempo você esteve aqui? Eu não tinha percebido que você tinha chegado. Hum. Nós não encontramos de novo, então isso quer dizer que você me pegou falando comigo mesmo. Olha aquilo. Aqui tem um desses também. Um dos monumentos mencionados na minha música não finalizada. Ah... Dois... Quão glorioso que entera a música é do monumento real. Então a música me ensinou que entre os versos do desafio campeão de ravalha... Siga com a música. Cante comigo. Vou tentar cantar, hein. Aos ventos aliados na terra das nuvens O campeão Medô trocou e provou A força do herói cresceu Então os desafios do monumento aparecerão Um, atire no chifre do fogo do dragão Dois, corra abaixo no pico sobre os anéis E três, atire quatro miras para vencer Campeão, o desafio começa Então vamos lá, começa Então a chave dos versos Eu acho que atire em quatro targets, eu já entendi qual é A música não finalizada é no tiro de voo mesmo Quatro tiros, é pra lá Vamos lá, place Colocando aqui no lugar Então vamos lá, nós temos Aqui ó, é um buraco É a pista de voo, com certeza É a pista de voo, é a pista de voo Posso ir lá de boa, que é lá Quatro tiros você tem que dar Show de bola Esse é certo, é certo Vamos lá, esse aqui é Num canyon Temos um canyon na curva do canyon Curva do canyon Curva do canyon Canyon Aqui tem um canyon, aqui tem um canyon, aqui tem um canyon Aqui ó É aqui É aqui, é aqui, é aqui ó Tá vendo? Ó, um canyon Com curva aqui pra baixo É aqui ó Deve ser aqui ó Não, na verdade Delete Deve ser aqui ó Tá vendo? Ó, a curva aqui pra baixo No canyon É um canyon E na pontinha Da montanha aqui por baixo Ó A montanha aqui por baixo Aqui Show de bola Já marcamos dois pontos Só falta esse aqui À direita No meio das neves Tem uma montanha E Pra esquerda No meio das neves Tem uma montanha Tá No meio das montanhas Tem um aglomerado de pedras Uma montanha alta E aqui a esquerda Ó Aglomerado de pedras Montanha alta Montanha alta Aglomerado de pedras Montanha alta Só se for por aqui Porque Ou aqui pra baixo Não, aqui já é girudo Já é girudo É neve Neve Tem um aglomerado de pedras Uma montanha alta E a esquerda Cara, o que que é isso aqui, cara? Um aglomerado de ped... Ah, aqui ó Aglomerado de pedras Alto E a esquerda Aqui É aqui É aqui ó Aglomerado de pedras Montanha alta A esquerda Ó Aglomerado de pedras Montanha alta A esquerda Pronto GG É só ir agora nos três pontos De boa De boa Acho que Vamos lá Na pista de voo primeiro Vamos lá na pista de voa De boas Pronto Já pegamos aqui a canção Já vimos os três lugares É só agora a gente ir fazer os três desafios E chegaremos no... E faremos agora a parte do... Do raravalho De boa, né? De boa De boa Tranquilaço Vambora Aqui é frio Eu acho que eu tenho que acertar quatro alvos Eu acho que eu tenho que acertar quatro alvos Antes de acabar o tempo Deixa eu botar aqui coisa Vou botar esse aqui que é vezes trinta e dois Olha lá Tem quatro alvos, ó Vou ter que acertar quatro alvos Acho que enquanto eu ainda estou com estamina Não Eu acho Agora eu não sei o que eu tenho que fazer Será que é numa parada só? Um Não Ah, vai dar ruim Eu vou morrer É Não é tão fácil Não é tão fácil Mas aí eu vou comer comida de estamina aqui, ó Deixa eu ver se eu tenho coisa pra aumentar a estamina Não tenho coisa pra aumentar a estamina Muito bom Mas eu posso comer no meio do salto também No meio do salto eu tenho duas coisas de recuperar a estamina Tá Eu tenho que acertar quatro alvos De uma vez só Então Vambora Um Dois Três Quatro Come Não Fiz besteira Ah, fiz besteira É, vamos lá Eu preciso escolher um lugar melhor Tá Aqui, ó Um Dois Come estamina Três Quatro Ah Morri Tá, espero que eu recupere minha comida de estamina Eu deveria ter salvado antes Eu deveria ter salvado Porque agora eu Tá, eu tenho uma comida de estamina Tá bom Eu tenho uma comida de estamina Deixa eu ver se tem um load aqui perto Cara, eu vou nesse autosave aqui, ó Eu vou nesse autosave Pode ser loucura que eu tô fazendo Mas eu quero ver se eu tenho as duas comidas ainda De estamina Porque eu cometi um erro aqui de Cometi um erro Deixa eu ver aqui Tá Tenho Tá, tenho três agora Negócio de estamina Show Vou dar um Savezinho aqui Vou dar um save Agora Eu tenho que acertar quatro Eu tenho que escolher o melhor lugar Acho que o melhor lugar é ali, ó Acho que o melhor lugar é aqui, ó Um Dois Foi Foi Cara, é difícil, hein Difícil, mas Aqui nós somos pro-players, né Nós somos pro-players, pô De buenas De buenas Agora é só fazer a shrine De boa Só fazer a shrine Nada Nada demais Vamos lá Descer Descer Tá aqui a shrine Show Já ativamos Abrimos Cara, depois eu vou fazer essa shrine Eu vou tentar agora Desbloquear os outros lugares, ó Eu vou tentar desbloquear ali de baixo Depois a gente voa pra cá e faz as três shrines Mas primeiro vamos desbloquear os três caminhos Acho que Acho que pega a ideia primeiro das fotos Pra lembrar o que tem que fazer Depois vem e faz todas as shrines É, galera Já já a gente vai zerar essa DLC aqui também, hein Já já a gente zera essa DLC, hein Vambora Não esquece que eu tomei em zero alguns jogos em live, tá Eu faço lives aí de segunda a sexta A partir das sete horas Só colar comigo Vem cá Agora a gente vai descer pro amarelo Amarelo tá pra cá Agora Vamos descer aqui pro amarelo Eu acho que é aqui no Grand Canyon Só que eu tenho que descobrir o que eu tenho que fazer aqui Eu acho que Adventure Log é Um Atire sobre o chifre do dragão flamejante Eu acho que é esse Eu vou ter que esperar o dragão flamejante Passar por aqui E atirar no chifre dele Vambora Deve ser uma hora do dia pra isso Atire no chifre do dragão Flamejante Tá bom Deve ser Porque olha só o caminho todo que tem aqui, ó Como é que deve ter um dragão aqui Aqui é muito fácil ter um dragão Vou salvar Vou salvar Atire ou pelos anéis Aqui tem uma fogueirinha 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 Ele deve contar qual a melhor hora do dia, ó Um viajante Uma surpresa O que que te traz aqui? Um dragão Dragão apareceu na prosquilha Aparentemente Ele frequenta os dias Então Por causa das vilas Então eu não posso me preocupar Então está seguro De dia Pensa o dragão sempre À noite Ah, tá Sempre de noite Sempre de noite Então Bora pra noite Bora pra noite Vamos lá Cadê? Dragão 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 Tô te procurando Dragão Vou salvar Salvar de novo, né Sempre pra não Sempre pra dar bom Agora é só esperar o dragão aparecer E dar uma flechada no No chifre dele Tadinho Ele sempre brilha À noite Cadê o dragão? Cadê o dragão? Dragão 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 Ali, 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 ali Tá ali, tá ali, tá ali Tá ali, show de bola Vamos subir aqui Ai, caraca Ai Não Ali, o chifre dele, ali, ó Preciso ir lá no chifre dele A gente vai ter que subir Caraca Deu ruim aqui, hein É que vai dar ruim Peraí, dragão Caraca, tá lançando bola de fogo aí Calma aí Calma, 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 calma Acertei Mas vou pegar um pedaço de coisa ali também Pronto Eu acho que esse dragão já aparece normalmente por aqui Boa Agora eu quero saber Eu quero pegar a escama do... Ai, caraca Eu quero pegar a escama do dragão também, ó Olha lá Pegar a escama dele, ó Porque aquilo é útil Aquilo é útil também pra item e... E tudo mais Agora eu só não sei onde que a... Peguei Jin Rao Ai, caraca Doeu, hein Vou voar lá em cima de novo Peguei já a escama A gente voa e procura a shrine Só falta agora a terceira A... A terceira... Ativar a terceira shrine Vambora Só ativar o amarelo Cadê o amarelo? Tem algo ali Vambora Tá ali a shrine Tá ali Já ativamos já Depois a gente teletransporta pra ela E... E tem que fazer a última Na verdade eu já poderia focar na... Na última já Depois eu... Vou pra lá Falta só... Isso aqui eu já fiz Falta só essa aqui, ó Em verde Só falta essa aqui em verde Então bora pro caminho Depois a gente faz amarela Beleza? Bora pro caminho Galera É o seguinte Infelizmente eu estou muito atrasado Que vai ter um evento Que eu vou ser jurado do cosplayer Aqui na minha cidade E eu tô atrasado Infelizmente o vídeo ficou muito em cima Pra eu gravar Por isso que eu vou ter que finalizar por aqui O vídeo de hoje vai ser um pouquinho curtinho Mas eu também não deixei de ter vídeo pra vocês No episódio de amanhã a gente continua E eu faço a... O terceiro desafio E faço todas as shrines Tá bom? Muito obrigado por ter ficado até aqui Peço desculpas Bom Espero que em breve a gente consiga se encontrar Num... Um evento Em alguma cidade Na sua cidade Ou enfim É isso Beijo pra vocês E até o próximo vídeo Valeu! Parampam 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 Galera muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui Estou deixando na tela Nosso querido sábio E todos nossos queridos heróis E agora na tela Todos nossos queridos Hillians Clique em seja membro Venha fazer parte você também Muito obrigado pela sua presença E não se esqueça de me seguir Nas redes sociais Da Mais Morelli Valeu galera!